Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Unite! Hoje jogaremos, sim, de Cinderace! É um dos pokémons de ataque que o pessoal mais joga, né? Ele chama muita atenção, o Cinderace, ele libera por desafios. Ele é um pokémon muito legal, ele é um pokémon de fogo. A gente sabe que o pessoal já gosta bastante de pokémon de fogo. E, além disso, ele é massa, né? O Cinderace é muito massa. E ele é bom, ele é forte. Mas ele é um pokémon muito legal, é um offensive muito legal. Ele é bom pra fazer pontos, ele é rápido, mano. Enfim, vamos lá que eu vou conversar um pouquinho da build dele com vocês. Tá, vamos começar com as habilidades, depois eu falo dos real items. Eu tô mantendo um padrão dos itens segurados, mas vocês já vão entender quando eu falar. Bom, primeira habilidade você pode escolher entre Pyro Ball e Blaze Kick. Eu acho o Pyro Ball uma boa habilidade, tá? Ela principalmente pra você que gosta de jogar um pouco mais recuado e pouca ano. Então veja bem como o seu time funciona. Eu costumo usar mais o Blaze Kick. O Blaze Kick, ele vai te jogar em cima do adversário. E o seu próximo ataque básico sai bufado, se não me engano, né? Deixa ele queimado e aí depois de um tempo, ele aumenta o ataque básico. Mas ele é muito bom. E ele é sure hit, então você acerta com certeza. Você vai pegar muita kill com o Blaze Kick, tá? Ele é muito bom, ele é um ataque muito forte. E ele tem só um segundinho a mais de tempo do que o Pyro Ball. E o Pyro Ball você erra. Então assim, o Blaze Kick é o caminho. Segundo item é o... Detalhe, ele sempre é crítico. Daqui a pouco vamos conversar sobre a questão do crítico, que é muito importante. Sempre que você usar o Blaze Kick, ele é sempre um hit crítico. Ou seja, você vai dar um mega dano. A gente tem aí no segundo movimento dele, você pode usar entre o Flame Charge e o Faint. O Faint aumenta a sua velocidade. E no Upgrade, os ataques básicos recuperam o seu HP. Eu gosto muito do Faint. Eu acho ele bem legal. O Flame Charge vai jogar você em cima do cara, vestido de fogo e tudo mais. E depois que você upar ele, o próximo vai tirar a velocidade do cara. Eu acho o Faint melhor. Eu acho um buff muito forte. E a build que eu faço, vocês vão entender que funciona bem. Aí tem obviamente a ult dele, tem os movimentos... Ah, isso aí não importa, a gente tem que bater pra caralho. É isso aí mesmo. É isso. Tá ligado? Vamos bater muito. Vamos lá. Battle Prep. Vamos ver os itens que você vai segurar com o... Qual é que é o nome do moço? O... Cinderesse. Tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, Muscle Band pra te dar ataque básico, porque você vai usar muito ataque básico. O range é bom, ele é rápido e quando você usar a finta, você vai bater melhor. Então Muscle Band te dá ataque básico e velocidade de ataque básico. Então assim, Muscle Band é o item mais importante dele. Um item muito bom é o Scope Lens. Por quê? O Scope Lens é o único item que trabalha no fator do dano crítico. Ou seja, eu quero muito upar meu Scope Lens logo pros níveis mais altos aí. Mas é caro pra upar essa porra, então eu vou esperar. Esses dois itens aqui são a base do Cinderesse, tá? Você precisa da Muscle Band, você precisa do Scope Lens. Esse é o combo mais legal que você vai ter. E aí você pode usar o Waste Glasses pra te dar o Special Attack. Um que eu não tô usando porque eu não upei. É o... Ah, eu não liberei ainda. É, eu não liberei. Tem um... Qualquer... Tem um item que eu quero colocar, quando eu liberar eu vou colocar, tá? Talvez você já tenha ele, por isso que até eu vou falar. É o que dá... Ó, você pode usar uma Float Stone, né? Que te dá ataque. Ataque vai funcionar bem também. Mas era um que dava... Tinha um que dava Move Speed? Mas cadê ele? HP, Special Defense... É o XP Share mesmo. Dá HP e dá Movement Speed. Dá pra usar o XP Share. Você tem um bonuzinho de velocidade. É ok. Tá? Não é incrível, mas é ok. A Float Stone também vai servir caso você tenha ela. Certo. Ah... Bom, é isso. Vamos procurar a partida. O guia é esse. Agora a gente vai jogar pra vocês verem ele efetivamente trabalhando. Estou louco pra começar as lives de Ranked. Desde que eu... Eu falei, né? Eu viciei no Pokémon Unite. Até por isso eu vou trazendo depois de todo mundo. Na viagem que eu fiz. Eu fiquei todo esse tempo sem fazer live. E desde que eu voltei eu tô colocando as coisas no lugar. E colocar as coisas no lugar tá me impedindo de fazer o que eu mais amo, que é as lives. Mas eu prometo que vou voltar. E quando eu voltar a gente vai jogar Pokémonzinho lá, as Rankeds, principalmente, em live com a galera. Certo? Bom, vamos rápido lá pegar esse endereço, porque ele é disputado. Alguém já deve ter pego. Não pegaram, beleza? Peguei antes de todo mundo. Vamos ver que rota que o time vai querer fazer. Eu vou fazer top com ele, que é a rota correta dele. Certo? Funciona bem. O bot também funciona bem com ele. Mas a top é legal porque você vai pegar o Rotom ali, né? E vai encaixar melhor contra o Rotom. É isso, mano. Tô montado. Tô doido pra liberar o Piratinha, né? Mas ele é lá no finalzinho do passo. Eu não vou acelerar isso, não. Mas o Piratinha é bonito, né, mano? E aí você ganha ajustes no quadrinho e tal. Bonito, né, assim? Essa é uma das skins bonitas do game. É isso. Espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar o seu... Mano, o seu... Sério. Não te custa nem um segundinho dar o seu like. Clicar no botão do like aí é muito importante pra mim. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Mais de 40% das pessoas que não assistem o vídeo não são inscritas. E aí perdem os outros vídeos do guia. Na playlist, no topo da descrição, você vai ver. Tem vídeo do... Eu acho que já saiu Charizard. Eu acho que saiu Greninja. Eu acho que saiu Gardevoir. Tem o primeiro gameplay que foi com Pikachu. Então, assim, se você quiser ver todas essas gameplays, tem a playlist no topo da descrição. Então é isso. Se inscreve, assiste a playlist e deixa um comentáriozinho de algum Pokémon que você quer ver. Além dos Attackers, né? Que eu talvez, por exemplo... Um que eu quero trazer, por exemplo, é o... O Naniteio de Alola. Eu não quero trazer o Venossauro, mas eu quero, por exemplo, trazer o Lucario. O Lucario é legal. É um Pokémon que eu acho bacana. É... O Zeraora eu não aprendi muito bem a jogar com ele. Não achei muita vibe com ele. O meu pessoal sempre fala muito. Enfim, a gente tá, inclusive, com um time bom. Aquele Charizard, se ele souber jogar, pode ser um problema. Mas tá de pote. Tá de pote. Eu acho que deve ser uma das primeiras partidas daquela pessoa ali. Então, vambora. Sem pressa. Ah, esse endereço. Ele é esse endereço do nível final, né? Aqui ele é o... Scorbunny. É isso? Puta, eu tô te... O pessoal fala... Ah, Patice, tem que saber o nome dos Pokémon. Gente, eu tenho muita idade e muito nome de Pokémon na cabeça já pra saber todos, tá? Vocês vão me perdoar, mas eu, de fato, não sei o nome dos Pokémons. Cara, o Lucar aqui nessa lane vai ser, no mínimo, interessante. Preciso falar pra vocês que vai ser, no mínimo, interessante. Bom, agora a gente vai bater no... Blastoise. No Blastoise. No Snorlax. Pô, por que que tem o Blastoise, inclusive? Deveria, né? Pô, tem o Charizard e o Venossauro? Deve me colocar em breve. Blastoise, quando colocarem, vai ser sucesso, hein, mano? Tá, e o Snorlax tá tentando. Ele tá tentando, ele tá tentando se aproximar aqui. Mano, o Charmão dele veio pra cima. Se ele... Eu tenho que manter um acerto... Nossa, lascou! Ah, mano, eu não vi. Eu me distraí. Fiquei batendo papo com vocês dentro. Nossa, eles não vão deixar eu crescer. Eles vão me impedir de crescer. Caralho! Entreguei, mano. Não podia ter morrido nessa. Tinha que ter recuado full. E o pior é que eu usei o Low Sweep. E o Low Sweep, ele foi pra direção errada ainda. Pra terminar de me lascar, né? Tô lascado! Mas a gente recupera. Relaxa, que o nosso Leite Game vai ser delícia. Ah, mano, é sério que eu... Fiquei parado na área dele, mano. Já entreguei duas kill pros caras de graça, mano. E pior é que eu vou demorar pra upar. E eu precisava muito para até eu não upar. Eu sou inútil. Ai, que raiva, mano. Entreguei forte, hein? A paçoca. Desculpa, gente. Tentar me concentrar no game. Esse Snorlax tá quebrando as pernas também, né, mano? Vou te falar pra tu, velho. Ah, agora ele vai cair. Vai, 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 vai. Pega. Ai. Meu Deus! Toda hora o Snorlax me... Eu vou parar de bater no Snorlax, mano. Para de bater no Snorlax agora. Ah, foda-se. Tome. Larga o Snorlax. Snorlax não faz nada pra ninguém. Boa, time. É isso, porra. É só me concentrar um pouco, né? Ficar batendo em tanque, burro. Eu evoluí ainda. Olha que bonitinho. Tá lá, moleque. Futevôlei. Que é Brasil, parça. Beleza. Machucamos bem. Eles voltaram. Eu não vou subir porque eu vou ser estompado aqui. Eu vou tentar voltar pra minha lane devagarzinho. O Lucario voltou. Segura, Lucario. Vai. Vou bater no Snorlax só pra afastar ele, na real, mas eu não quero bater nele. Quero pegar minha share hit lá, meu... Minha voadora. Eu quero dar voadora nos caras, velho. A hora que a gente começar a dar voadora nos malucos, aí o jogo vai ficar louco. Ele trouxe o Rotom, beleza. Aí, ó. Lá vem o Snorlax, ó. Deixa eu opar rapidão aqui a minha vida. Vamos pra cima. Beleza. Sobrou só o bobão. Ai, que boneco chato. Me lascou. Me salva! Calma. Nossa, mano. Muito chato, velho. O Snorlax joga muito, mano. Aranho. Aranho. Beleza. Eu peguei o Snorlax deles e caí. Nesse meu tempo, o Zero Hora conseguiu voltar. Pega o Rotom. O Rotom. O Rotom. Pegamos o Rotom? Eu acho que pegamos... Não, ninguém pegou o Rotom. Beleza, ajudei já, mano. Agora a gente vai ter Blaze Kick. Agora é a hora da gente começar a crescer. Ah, e Fint também. Eu achei que engraçado. Beleza. Agora é a hora da gente começar a crescer, mano. Agora é a hora da gente começar a farmar Kill. Desde que eu, obviamente, não fique batendo no Snorlax. Já vamos dar o Fintzão aqui. Machucar um pouquinho o Charmeleon. Beleza. Machucamos bem. Vamos healar e vamos voltar, mano. É isso. Toda briga agora a gente vai entrar Fintado, né? Ou seja, a gente vai entrar Boostado com Buff. 500, 400 de ataque básico. Já deu pra vocês sentirem um pouquinho da pressão que é o bicho, né? Vamos dar aquela recuada porque eu me machuquei bem. Eles estão me machucando bem. Eles estão jogando bem também. Mas você sentiu, né, mano? A gente entra Fintado. Você vai dar tipo 1.500 de dano nos caras brincando. Saca? E é isso que a gente quer. Ir lá bem. A gente vai chegar agora ultado, se pá. Ah, eu me lasquei muito porque ele tá no ar. Ainda assim, levamos. Não levamos. Mentira. Matei o Charizard. Beleza. É isso. Deu pra se ligar agora a potência da criança, né? E eu Utei. Depois que você Uta, você fica mega rápido e tal. Tem essas vantagens também. Ó, depois do Charizard. Olha o tanto de dano que a gente desdobra nos caras, mano. Bloquei esse caralho. Vou já dar a finta. Beleza. Levamos mais um. O Zarara é nosso brother. Cara, a gente precisa começar a fazer cesta só, velho. Porque por enquanto, cesta não tá rolando. O Charizard não aguenta, não. O Charizard não aguenta, vai. É isso. O Snorlax aguenta. Tá, o Blaze Kick subiu. Tem que bater no Venossauro. Ah, ele tá batendo no Blastoise, mano. Quero muito esse jogo pra Mobile. Sério, mano. Sério, sério. Eu tentei. Eu dei vários comandos aqui pra mudar o alvo. Ai, que problema, mano. Defender embaixo aqui porque tá enroscado aqui, mano. Ah, beleza. Ele pula no Pokémon errar. Consenta, Passifão. Consenta, Passifão. Eu acho que ainda dá, hein, Charizard. Deixa pra gente recuperar. Ai. Olha o tanto de dano que a gente tá dando nesse Venossauro. Coitado do Venossauro, mano. A gente pega um Pokémon mais lento que nós, velho. Não tem o que fazer, né, mano. Os caras só ficam no desespero apanhando. Eu vou ignorar tudo porque eu preciso mandar esses 40 golzinhos pra dentro. Brau. Dois minutos e meio. Agora a gente vai passar limpando aqui, ó. Calma. Pegamos o Ninetales agora. Cramoran. Ah, foi por pouco, mano. Foi por pouco. É porque eu cresci pouco também. Como eu tô morrendo muito, eu tô deixando de crescer, sabe? Tipo, o Cramoran tá com mais nível do que eu. Isso é um problema meio grande. A gente precisava estar no nível mais alto que o Cramoran. Mas tudo bem. Vambora. Vamos seguir. A gente tá com um ult. A gente tem que aproveitar essa ult agora. Porque essa é a ult que vai fazer a gente ganhar uma teamfight. Provavelmente a teamfight dos ápidos, mano. Então a gente vai conseguir ainda carregar essa virada de jogo aqui, hein. Vamos nos concentrar. Os caras tão batendo nos ápidos já. O Cramoran tá ali embaixo enchindo o saco. É disso que estão salando aqui, ó. Ah, os caras roubaram, mano. Ah, o Crenossauro roubou. E o Cramoran tá lá arregaçando de fazer gol, mano. Ah, mano. Será que eu consigo pegar isso aqui e ir lá pro gol principal dos caras? Soladíssimo! Soladíssimo! Mas ele me lascou. Porque eu não vou conseguir fazer nada aqui, não. Desviadíssimo! Me salva, me salva, Grelinja. Me salva, Grelinja. Mano, eu vou tentar fazer essa cesta porque, mano, é 100 pontos aqui agora. Fiz. Posso morrer. Fiz minha parte, tá safe. Tá safe, tá safe. Faltando 20 segundos eu morri. A partida está finalizada. Eu consegui fazer esse 100 pontinho agora. A gente acabou com 7 barra 9, 7 kills e 9 assistência. Eu morri muito. Deu pra entender. Rens de alto, muito dano base, mano. Seja usando Fint, seja usando os ataques depois do Blaze Kick, seja batendo depois de ultar. É bem possível que o meu time tenha ganhado. Teve aquela hora que o Cramoran fez muito ponto, mas eu acho que a gente conseguiu mesmo assim fazer mais. Fizemos mais. É isso aí, nice to win. Esses 100 pontinhos que eu fiz fizeram diferença. Não, a gente teria ganhado sem eles. Mas eu fiz a minha parte. Vamos ver como ficou a questão de pontuação, só pra eu ver. Eu não joguei bem, não gostei. Daria pra fazer melhor. Mas eu jogo um pouco de cinderace, então tudo bem. Um 7 barra 9, 155 pontos. Ó, porra, faz uma diferença assim, positivamente. E a gente ficou com uma nota 79 aí. Mano, é bom. A build tá aí. Funciona. Confia. Vocês viram que dá pra pegar bastante kill com ele. É um Pokémon legal. É um dos mais legais de jogar. E a gente virou no final, hein. Ó, pós-ápidos. Caralho, essa virada foi bonita. Então foi importante o meu gol final, porra. Por favor. É... Deixa eu ver. Dá pra ver detalhe isso. Olha aí, rapaz. Ah, dá pra ver. Olha aí, ó. Quem fez a diferença no bagulho. Em que momento, porra. Let's go. Olha, ó. Eu fiz ali, ó. Os 40 pontos ali, ó. Que fez a gente passar os caras naquele momento. A gente perdeu e eu fiz 100 no finalzão. Confia, chat. É isso, senhores. Espero que tenham gostado. Se você gostou, like, se inscreve. Deixe seu comentário. E fale qual é o próximo Pokémon que você quer ver. Tá bom? Eu acho que, mano. Eu praticamente, assim, chat, já acabei os meus favoritos. Eu vou dar uma olhada agora. Eu vou dar uma parada. Vou ver como está o feedback, se vocês estão gostando. Se não, já para. A gente já muda de conteúdo. E é isso aí. Certo, mano? Vocês são incríveis. Muito obrigado. Um beijo nessas bonzinhas lindas. Todos juntos. Até a próxima. E tchau.